Paz do Senhor, irmãos, tô aqui no centro de volta redonda, olha o tamanho desse obelisco aqui, ó. Esse aqui é o presidente Getúlio Vargas, o obelisco é homenagem a ele, né, não precisa nem falar que é maçom, né. Essa aqui é a Geovana, dá paz do senhor aí pro Geovana. Dá paz do senhor, filha, aqui ó, correu. Essa é a Geovana, a famosa Geovana do canal, e esse é o meu adeus. Fala do senhor, mano. Deixa eu filmar aqui. Olha aí, ó. Olha o que a maçonaria promove aí, ó. O Senhor de Jesus tem poder. Siderúrgica, CSN. Fica aqui, ó, enorme. Leão Veloso, 1955, homenagem a você, trabalhador. Trabalhador. É, trabalhador mesmo. O escravo. É, irmão, esse é o escravo. É o trabalhador. 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 É. Aqui a roda da maçonaria. Mulher especial. Sangue de Jesus tem poder, hein. Jericórdia. É ali um casalzinho de lésbica se beijando. Esse é o espírito do anticristo. Eu amo Volta Redonda. Vamos para a Kombi. Vamos para a Kombi, João. Vamos, vamos para a Kombi. Pode perguntar para tudo quanto é drogado. Você vai para onde agora? Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Aqui, ó. Sim, como é que ele usou? Ele usou numa festa, alguém que deu. A primeira, a segunda. Aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Vamos virar de lei. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez foi alguém que deu. É. Depois ele comprou. Aí depois não dá mais. A CSN, esse barracão aí, tudo, né? É, tudo. Para dentro tem a CSN. Se preparem porque Jesus vai voltar. Deixa o homossexualismo, a prostituição, a idolatria. Ele pegará o mundo de surpresa. Escovete, Rio de Janeiro. O juízo vai vir, como foi no dia de Noé. É. Aqui, ó, esqueço de falar do tal de São Jorge, né? São Jorge, o que é o forte, né? Pô, é do Rio de Janeiro, é forte. Até que eu não tenho visto muito, não, passou? Não. Não, não tenho visto. Mas o negócio é de Flamengo. É Flamengo e Vasco, que é o pior. Deixando a ferida, então. Bom, lá no norte é só flamenguista. É só flamenguista. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima. É incrível, rapaz. Você falou de São Jorge aí, é bem, mas eu não tenho visto, não, passou. Não, não é essa daqui. Não, o Miro. Isso aqui, ó. Jesus vai voltar, pega lá o mundo de surpresa. Aí você vai lá na esquerda lá, ó. Aí você vai lá na esquerda lá. Aí você vai entrar ali, né? Aí você acompanha esse caminhão aí, ó. E aí você vai lá na esquerda lá. E aí vai lá na esquerda lá. E aí E aí Olha lá a fábrica aí, ó. CSN, a maior companhia cirúrgica das Américas. A maior companhia. Lá da casa do irmão da pavé, o tamanho dela lá. Jesus está voltando, deixe a idolatria do futebol. Este é a maçonaria, Jesus Cristo é o Senhor. Depois da morte, segue-se o juízo. Com Jesus! Você vê que eu comecei ali rapidinho, tem até um mês ali, né? Rapidinho já vem em dia. Aí eu falei, o Jesus... O Senhor está na frente, o pregador lá vai falar sobre o sapato homem. Não falou sobre o sapato do Cabrais. Rapaz, olha aí, terminou o culto, né? A testemunha do irmão. Vai prestar atenção. Fala aí. Terminou o culto. Aí eu fui falar com ele. Aí ele falou que ele começou a obra porque ele é o pregador mais velho ali da igreja ali. Porque ele pregava sozinho. Tinha culto que ele pregava só ele. Ele pregando, não tinha ninguém, só ele. Ele trabalhava com tatuagem. É. Tem um estúdio de tatuagem. Aí Jesus tirou ele de lá. Deu uma loja de sapato pra ele. Está começando agora. E Deus está abençoando. Aí eu fui na igreja e falei, se o Senhor estiver na frente, ou o pregador for usado pelo Senhor, só vai falar de... Ele vai falar de sapato. E o pregador falava, 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 falava mais que eu. Quando você quer moto? Falava mais que eu. Lindo, ele vai... Daqui a pouco ele, ó... Antigamente até pra você comprar um sapato era difícil, né? Era aquele sapato com o Cabrais. Hoje em dia todo mundo compra sapato. Aí eu esperei a igreja. Eu fui lá e falei com eles. Acredito que Jesus fala, Ele fala. Aí eu falei com ele, ele me abraçou. Ali eu já fiz amizade com ele. Aí ele falou, então você pode ir que Jesus está na frente. Eu falei, tá bom, mano. Então aí. Deixa eu ver se é que dá. Aqui não dá pra colocar com ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vira aqui. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Aí, pastor. Tá aqui. Se eu quiser parar aqui, eu quiser subir mais pra frente. Você que sabe. Não tem lugar pra parar. Então vamo embora, vamo embora, pastor. Não, vamo parar. Eu vou levar o assunto pra engala. Bora. Tchau. Tchau. E o início também. A vida é o que me maquiar, dois amigos eternos Pura ao chão, o ponto ao exército Onde o vício nunca vai morrer Será que na tua vida, se eu não pregar Continuará tua vida de pecado A salvação não vai te esperar Desculpe-me, não tenho nada Se eu quiser pregar aqui Ou se eu quiser ir lá no miolo mesmo Pode aqui, pode reter aqui Aqui se pudesse parar aqui Aqui? Aqui pode, ué Aqui só pra parar o que você quiser Aqui você pode colocar até em cima da praça Vamos ver lá na frente Vamos ver, ué, se você pregar um pouco lá de lá Ih, daqui a pouco isso aqui vai ficar socado É? Então tem que parar o carro logo, né? Ó, se você pregar lá no miolo também Onde você quiser, lá ali também Pra colocar na praça Aqui você fala Eu falo mais ou na frente? Pode andar lá na frente O senhor escolhe onde você quiser Mas aqui é onde você quiser Ali também, se você quiser pode colocar na praça Até em cima ali Jesus voltará Em breve Se prepara Porque ele pegará o mundo de surpresa Olha, espadinha Nem que seja só pra fazer a volta Se eu prego um pouquinho aqui mesmo Do microfone Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Já está condenado Busque o senhor Enquanto pode achar Vai subir Pode subir Tem morro não Só esse morro aqui Tem morro não Só um pouquinho Puta, esse aqui é Vamos perto daquele lá Tá bom, mano Virou aqui Tá bom, mano Tá de boa Aí, ó Essa missionária aqui Só de boa Aí, ó A prima aí, ó Essa aí é Aí, ó Aí, ó Todo dia vai lá pra assistir Vamos, vai Deixa eu tirar aqui, peraí Vamos parar ali no miolo Vamos parar lá no miolo Todo dia vai lá pra assistir Camarão do céu Camarão do céu Ah, esse É o outro que teve muito problema Olha aí Um problema Todo dia ele vai lá Vai lá pra ouvir Tem um rodo ali, ó Aonde que é? Olha aqui, irmão Aqui é um fechado, irmão Fechado? Subir? Não, vai subir não Pode ir reto ali, ó Aonde que o senhor quiser parar Aqui é o caminho da sua casa Aqui é o ônibus Não, aqui é o caminho da minha casa, não Bom, quem pode parar Não pode ir no ônibus Não, mano E o ônibus? O ônibus, o ônibus Passa Aonde que o senhor quiser parar aí, ó Aonde que é o melhão que você fala? Ali, ó Se tá aí embaixo, dá mais movimento Quer pregar um pouco aqui? Um pregar um pouco lá embaixo? Não é melhor pregar lá embaixo Agora que tem mais movimento Então vamos lá embaixo, então Vamos sair sim Olha esse freio Olha esse freio Olha essa freio Olha essa freio Não sei o que aconteceu Tá Eu não sei se é as pastilhas do freio Eu não sei se o cara colocou direito Olha Olha Será que é o que acontece? Será que é esse freio? Assim diz o senhor Não tem mais Nem nos assustou com essa multidão A beleza não é vossa Outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer Será que depois de ouvir esse lugar, continuará a vida de um inferno A salvação não vai ser desresa Desculpe-me, não tenho nada contra o meu pé Sou cumprindo ordens, esse é o meu dever A pura verdade, a todos falam Desculpe-me, não tenho nada contra o meu pé Sou cumprindo ordens, esse é o meu dever A pura verdade, a todos falam Igreja Pentecostal, só Jesus salva Para o lado Ah, esse prédio é o que? Que é a escola também? É, isso é a escola também Acho que se você colocar lá na bifurcação lá, onde viemos aquela hora Aí você pode colocar até lá em cima Não tem problema ali Aí ó, sem capacete Aquele que habitará no esconderijo do Altíssimo A sombra do amor na porta Aqui, ali onde está o carro, onde se eu quiser Aquele carro vai sair dali, só pode colocar ali também É, aqui no lugar, aqui está Hã? Aquele está bem próximo à casa Mas ali não está bom, não? Lá na esquina, lá naquela travessa, naquela esquina Será que não consegue lá? No local? Tem aquele do lado de lá Porque você falou que tem o lanche ali Quanto metro vai parar lá? Ah, né? Põe a caixinha pequena Ele prega com a Kombi, prega com a caixinha pequena Que é bom ali, tem o fluxo de carro ali É grande, né? Aqui também, ué Agora vai começar Eu acho que aqui pode aumentar depois Pode aumentar depois? Agora Você vai aumentar de gente aqui, ué Quer descer para conferir? Não, vamos lá Vamos lá, vamos lá embaixo Vamos lá? Toma lá embaixo Tem para dar lá embaixo Vai lá embaixo Vai, olha Ele ficou vazio, hein? Não, ele nem pega assim Jesus irá nas nuvens dos céus com poder, com grande glória Para buscar sua igreja, sua noiva Não deixe o diabo te enganar Jesus não está no meio da política Jesus não está no meio da religião Muito menos na cultura deste mundo Porque a bíblia diz que o mundo jasta o maligno Porque a bíblia diz que o mundo jasta o maligno Queria ficar na esquina Fica na esquina lá O canal Porque todo mundo que entrar aqui vai passar lá Sabia que depois da morte segue seu juízo Não se preparou quando é preciso Não se preparou quando é preciso A maneira de Deus já me sei assim o mal Aqui nessa pracinha aqui é bom Se não conseguir parar o carro aqui Prega com a caixinha aqui, ó É, no meio aí Ali é bom Essas barracas estão tudo fechadas? Isso aqui, né? Não, está funcionando Ele não fechou porque não tem jeito, é pra alugar Não tem nada fechado aqui Está tudo funcionando Se for pregar na caixa, prega no ponto de ônibus lá então Ali tem bastante gente Aquele irmão só prega ali, ó Na caixa só pra pregar ali mesmo, ó Então, essa aqui é a avenida, não é? Não é, ué É? Deixa eu ver Se é o carro lá, pode? Se tiver vaga, pode Hã? Se tiver vaga, pode Quer que eu vejo lá? Não, mano Aqui, né? Essa é a lanchonete, tá aberta Não, aqui é a pracinha Não, não, eu sou o pai Vou botar a caixinha ali e pregar ali Então prega ali Só também tem que estacionar Toda algum lugar aí Acho que ele aí para Procure enquanto é tempo Aceita a paz Se morrer Olha o cara vai sair Ali, ó Aquele cara vai sair ali Qual? Foi? Ah, é? Põe a compra lá dentro Isso Isso Vamos parar com a nuca Vamos parar aqui Vamos parar aqui Não é? Vamos ver aqui Peraí que pode parar aqui Aqui tem o lugar Deixar a combi aqui Deixa a combi aqui Deixar aqui Aqui na rua A gente vai estar aqui no carro, mano A gente vai estar aqui se precisar Tem coisa que tira também É Então